Gente, meu povo amado, é por aqui quem está ajeitando as suas belezas, o cabelo, tisgui aqui, esse bucho está quebrado, tisgui um pouco, isso, sugo ar, minha filha, sugo ar, o negócio que o nariz dela é tão grande que é capaz de sugar até o oxigênio de nós aqui, né, nessa salinha aqui. Ela pode sugar o nosso ar, olha o tamanho da ventinha dela, está se ajeitando, isso tem jeito, será? Claro que tem, que eu estou aqui, gente, eu estou no Silvio, arrumando cabelo, perfeito, ela está no Silvio, eu estou, aí ele fez, eu fui fazer a micro pigmentação labial, aí ele foi filmar e foi mandar de mim. Nós vamos ver quando terminar, aí eu vou filmar para mostrar como vocês já estão fazendo. Olha aí, gatinha, olha aí, gatinha. Me aguardem. Me aguardem. Me aguardem. Do nariz. Só o silvio para me suportar. Mulher linda do nariz, de foboca, é isso aí. Já achei foboca? Beijo.